Como é possível? É possível pelo seguinte, eu explico para vocês. A grande mídia hoje só tem duas funções. A primeira é censura, a segunda é controle social. Ela não tem mais nada, nada, nada a ver com investigação de fatos e divulgação de informações. Preste atenção, eu não estou falando que a mídia está distorcendo. Ela não está distorcendo, ela está cumprindo a sua função. A sua função é censura e controle social. Se você quer informação, vai ter que procurar na internet, vai ter que procurar em fonte direta, vai ter que perguntar para as pessoas, vai ter que ler livros. Grande mídia não é para acreditar em uma só palavra, não é para usar nem como referência, é para esquecer o que eles estão dizendo. Você só pode acompanhar para ver qual é a forma que a manipulação está tomando. Quer dizer, é uma coisa que só deve ser lida por profissionais, por estudiosos da coisa. O cidadão comum, se quer informação, não vá no Estadão, não vá na Folha, não vá no Globo, sobretudo não vá na Rede Globo, daqui a pouco eu vou comentar algo da Rede Globo, não vá no New York Times, não vá na CNN, procure fontes diretas, o mais próximo possível dos personagens envolvidos na trama. Procure documentos, procure depoimentos diretos, não confie na grande mídia em nada, 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 nada. Então, note bem, que aqui, mesmo aqui nos Estados Unidos, as pessoas não perceberam isso. Elas ainda estão falando que existe um viés esquerdista. Não, viés esquerdista existia 20 anos atrás, meu filho. Então, quer dizer, a mídia tinha a sua função normal, mas ela a distorcia. Ela a deformava pela introdução de um viés ideológico que selecionava as notícias e dava, como é que se diz, torcia os fatos para dar o sentido que eles queriam. Hoje não é mais isto. Hoje só tem a censura e a engenharia social. Procure, e não é só nos Estados Unidos ou no Brasil, procure esse livro aqui, é indispensável. Elisabeth Lévy, Les Maîtres Sans Serres, Os Maîtres Censores. Você vê como é que o negócio está na França, está até mais bravo do que aqui.